Entender a jornada do cliente é fundamental para conseguir realizar um atendimento de qualidade em todas as etapas de contato com ele, até a concretização da venda. É sobre isso que Roberto Lopes falou no Café com Logistas na quarta-feira, 29 de junho. O evento ocorreu presencialmente, a partir das 9 horas, no Auditório do Cingiloso, Porto Alegre. Pode rodar a matéria. Estivemos lá. A jornada de experiência do cliente no varejo. Antecipa para nós o que você vai abordar, Roberto. Legal. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que entender que durante muito tempo, os negócios acabavam se comunicando de uma maneira muito unilateral em relação aos negócios. Eram as grandes marcas dizendo o que gostariam de vender, o que gostavam de vender, como faziam essas vendas, as respectivas abordagens. E a gente está vendo uma inversão cada vez maior nessa lógica. Principalmente por conta das redes sociais, a gente vê que o povo, o público consumidor, tem cada vez mais voz. Então, a gente precisa necessariamente inverter. Essa inversão foi acontecendo aos poucos e está acontecendo em uma velocidade cada vez maior, que cada vez mais as empresas precisam estar centradas no cliente, ouvindo o cliente, ouvindo as necessidades do cliente. E dentro desse contexto, entendendo cada vez mais quais são os seus comportamentos e a partir daí moldar as suas estratégias de abordagem, de desenvolvimento de produtos, de desenvolvimento de serviços. É um pouquinho sobre isso que a gente vai estar tratando ao longo da manhã de hoje com essa turma aqui no Cingiloajas. Mas é uma coisa muito complexa. Como é que uma pequena loja do varejo consegue implementar toda uma visão estratégica dessas? Cada vez mais entendendo e conhecendo o seu cliente. Um dos pontos mais importantes é justamente ter uma clareza com relação a isso. Afinal de contas, qual é o seu público consumidor? Qual é o seu perfil de público ideal? E a partir dessa compreensão, e a partir de uma busca cada vez maior por compreender os seus desejos, os seus anseios, os seus comportamentos, conseguir entregar cada vez mais valor para aquele cliente. Então, independentemente do tamanho, a coisa mais importante, e isso parece até um pouco antigo, é conhecer a fundo o seu cliente. Então é muito sobre isso, essa questão da centralidade, para conseguir construir a jornada que vai entregar mais valor para ele. Entendi. Boa sorte na palestra. Parabéns pelo teu trabalho. A gente acompanha nas redes sociais. Muito legal. Obrigado, Arthur. É um prazer falar com vocês. Obrigado, Arthur. Estamos com o Alegre do Sindicato de Lojas Porto Alegre. Nessa manhã fria de 29 de junho de 2022, aqui no Sindicato de Lojas, mais um café com lojistas. A importância dos eventos presenciais terem voltado e vocês estarem proporcionando aos associados do Sindicato de Lojas eventos como esse. O Roberto é uma pessoa extremamente conhecida, né? É isso mesmo. Olha, evento presencial para nós, o varejo vive das questões presenciais, claro que tem as questões de tecnologia e tudo, mas o presencial é super importante. Então, por isso nós estamos voltando com esses eventos. Para o lojista foi um grande desafio esse momento de estar fechado, porque o mercado acabou, as pessoas adquirindo as coisas via internet. E agora, com a abertura, há uma mudança muito grande. As pessoas estão indo atrás dos produtos nas lojas, buscando a questão do contato com o produto. E isso muda a forma de atendimento. E, com certeza, o Roberto Lopes vai trazer para nós muito da experiência dele e do que os lojistas precisam nesse momento para vender mais. Vocês que estão sempre em contato com lojistas aqui, isso aqui é o centro dos lojistas do Rio Grande do Sul. Como é que estão as vendas nesse inverno? Olha, as vendas aumentaram muito, tinha muita coisa represada, o comércio está se adaptando a isso, o frio acabou chegando em um período um pouquinho, se antecipou. E isso dá uma quebra pequena de estoque, mas já estão se recompondo esses estoques, se repondo. E isso, com certeza, é uma notícia muito boa para o mercado. Os números das nossas pesquisas de compra no dia das mães, dia dos namorados, sempre foram com números de evolução bem importante. E vai ser uma coisa muito boa, não é? É verdade. Nessa época, vende mais aquecedores, esse tipo de coisa, ou é mais roupa? Olha, os blusões, casacos, vieram com tudo, né? E, sem dúvida, os aquecedores em segundo aí. É verdade. Uma alegria rever o bom evento. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença de vocês.